Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para contar para vocês sobre a minha experiência de leitura nos meses de março e abril. Eu vou falar um pouquinho, vou contar para vocês o livro que eu li e falar um pouquinho, bem breve, a respeito de cada um deles, tá bom? Porque, aliás, eu pretendo fazer um vídeo específico para cada um desses livros. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, acho que dá para enxergar, né? Manoelzão e Miguelinho. Esse livro aqui, gente, ele, na verdade, ele contém duas histórias aqui dentro, tá bom? E a história que eu li desse livro aqui é chamada de Campo Geral. Essa história, o Campo Geral, ele está, é uma leitura obrigatória da FUVEST de 2021 e 2022. Esse livro foi escrito pelo Guimarães Rosa, brasileiro e mineirinho. E por conta dessa região que o Guimarães Rosa nasceu, ele tem uma linguagem muito própria. E essa linguagem, geralmente, é o que causa estranheza para os leitores, é o que causa a maior dificuldade. Mas eu tenho certeza que a linguagem não é o problema, tá, para ler os livros do Guimarães Rosa, porque a gente se apropria dela logo no início da leitura, tá bom? Então, nas primeiras páginas, a gente já consegue se acostumar com essa linguagem. O que pegou para mim nessa obra, tá? Eu vou falar das minhas experiências. Eu estava achando a leitura, na primeira metade do livro, eu estava achando bem morno, tá? E não estava gostando muito. Inclusive, eu pensei em desistir dessa leitura. Mas, a partir da segunda metade do livro, gente, a leitura se torna impressionante, deliciosa, emocionante, a ponto de que essa história, inclusive, me fez chorar, tá? Se por acaso vocês forem ler esse livro e não gostarem no início, eu recomendo que vocês deem uma chance para esse livro e não desistam logo no início, porque isso aconteceu comigo e eu gostei bastante depois da história e eu teria me arrependido muito de ter abandonado essa leitura. A segunda leitura que eu fiz foi essa aqui, a Relíquia do Eça de Queiroz. Aliás, o Eça de Queiroz é português. Gente, não é o melhor livro que eu li do Eça de Queiroz, tá? Ele está no vestibular da FUVEST de 2020 e 2021. Então, é uma leitura obrigatória do vestibular, mas não é a melhor obra do Eça de Queiroz. Claro que eu não li todas, tá bom? Mas, das que eu li, a que eu mais gostei foi o Primo Basílio, que é uma leitura deliciosa. Essa aqui, gente, não vou esmiuçar muito, mas, porque eu vou fazer um vídeo só desse livro, tá bom? Pra falar das particularidades dele e tudo mais. Mas, assim, existe um pedaço do livro, no meio do livro, e um pedaço grande, tá bom? São muitas e muitas páginas, que se a gente pulasse, não faria grande diferença. É um horror falar isso, né? Ai, que horror falar. Mas, gente, é a minha opinião, tá? Então, assim, cada um, né, quando pega um livro pra ler, tem uma experiência diferente de leitura. Eu, como leitura desse livro, eu achei que tem uma parte, uma grande parte do miolo do livro, que não deveria estar lá, tá? E, assim, que a gente poderia pular e que não iria fazer diferença para o entendimento da obra e para a riqueza da obra. Aliás, a obra ficaria muito melhor sem esse pedaço. Se você precisa ler por conta do vestibular, então, é uma leitura obrigatória, né? Tem que ler. Agora, se você quiser ler por prazer, então, assim, eu recomendo que você... mande uma mensagem pra mim, pode ser aqui nos comentários, pode ser pelo direct do Instagram. Manda uma mensagem pra mim e eu vou falar pra você o pedaço que você pode pular. E pule sem medo, sem medo algum, sem peso na consciência, porque não vai fazer diferença para o entendimento da obra. Então, resumindo, é um livro que ele é gostoso de ler sem esse pedaço. Ok? O terceiro livro que eu li foi esse aqui, História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Também é uma leitura de vestibular, só que é do vestibular da Unicamp, de 2021. Bem, o José Saramago, ele tem uma linguagem muito particular. A gente tem bastante coisa pra conversar sobre esse livro, então, por isso que eu vou fazer um vídeo exclusivo. E essa linguagem particular de José Saramago, ela é muito interessante, porque, assim, uma vez eu li um artigo dizendo que José Saramago, ele não aceitava fazer revisões do livro. Ele não aceitava que as editoras quisessem revisar o livro dele, porque, aliás, se a revisão acontecesse, poderia tirar essa linguagem muito particular dele, essa forma, esse estilo de escrita. O José Saramago, ele mistura, né? A gente mistura as falas das personagens, mistura narrador, tá? Mas isso não é uma problemática pra leitura do livro do José Saramago, porque, assim, nas primeiras páginas, a gente já consegue se acostumar com isso e fica muito claro, apesar da pontuação não ser adequada, né, pra fazer essa separação das falas das personagens e do narrador, a gente consegue absorver isso e saber exatamente quando é uma personagem que tá falando, quando é outra, quando é um narrador, tá bom? Então, é apenas um estilo de escrita. É um livro, gente, muito interessante, porque ele, na verdade, tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Uma é a história real, né, da personagem, e a outra história, simultânea, é o livro que esta personagem está escrevendo. Então, a gente acompanha a história desse revisor escritor e, ao mesmo tempo, a gente acompanha o que esse escritor está escrevendo. Então, é um livro bem interessante por causa dessa mistura que acontece entre essas duas histórias. Recomendo, tá bom? Eu gostei dessa leitura. Recomendo sim. O quarto livro que eu li nesse período foi PNL, do Steve Allen. O Steve Allen, ele é americano, tá bom? Nasceu em Nova York, e ele é um especialista nesse assunto do PNL. Então, quando eu peguei esse livro pra ler, eu achei que ele ia falar sobre esse assunto, que é a programação neurolinguística, de uma maneira mais abrangente, mas não é o que acontece. Eu achei que é um livro com um público muito específico. Então, se você, por exemplo, trabalha com vendas, trabalha em alguma empresa, na área de marketing, ou se você é um empreendedor, um microempreendedor, então eu recomendo que você leia. Agora, se você não faz parte desse público, eu não acho necessário. Então, assim, por esse motivo, eu não vou fazer nenhum vídeo específico dele no canal. Só tô contando aqui pra vocês que eu fiz essa leitura, mas eu acho que, assim, ele tem um público muito específico, então, por isso, eu recomendo só pra esse público. O quinto livro que eu li foi esse aqui, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Esse livro também é uma leitura obrigatória do vestibular da Unicamp, dos anos de 2020 e 2021. A Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, portanto, ela enriqueceu a literatura brasileira. É um livro, gente, delicioso. Eu amei ler esse livro. É aquele livro que eu praticamente li num fôlego só. Eu não conseguia largar esse livro. Eu li ele muito rápido, apesar de ser bem extenso, eu li muito rápido porque eu não conseguia parar. Tá? Ele trata de assuntos muito polêmicos. Então, ele vai falar de traição, ele vai falar de valores da sociedade, ele vai falar de família, ele fala sobre pobres e ricos. Então, ele trata de vários assuntos polêmicos, mas, ao mesmo tempo, com muita leveza. Então, é um livro delicioso e, apesar dessa leveza, tem momentos que são tensos. Tá? Bom, é um livro delicioso e eu super recomendo, não só para as pessoas que precisam ler como a leitura obrigatória da Unicamp, gente. Eu recomendo esse livro para todos. O sexto e último livro que eu li nesse período de março e abril foi esse aqui, Mayombe, do escritor Pepetela. Pepetela, pelo nome, né, gente, é um homem, tá bom? Para quem não conhece, ele é angolano. Então, por isso que a história dele se passa na floresta de Mayombe, na Angola. É um livro que está como leitura obrigatória da FUVEST de 2021. Esse livro tem como assunto principal a guerra. Então, a gente tem as personagens ali que são os guerrilheiros. E esses guerrilheiros, claro que eles vão para a ação. Então, a gente tem bastante ação, a luta, tem a parte da guerra mesmo que a gente vê no livro e acompanha. Mas, a parte mais deliciosa desse livro é que a gente consegue enxergar os guerrilheiros como humanos. A gente vê os conflitos, os problemas pessoais de cada um. Inclusive, vai ter problemas com mulher, traição, casamento. Então, vai tratar de várias questões pessoais desses guerrilheiros. Não apenas da ação. Então, é um livro que a gente se aprofunda muito nesses sentimentos. Portanto, é um livro que eu também recomendo. Gostei bastante dele. Então, é isso, gente. Foram seis leituras entre março e abril. Portanto, mais ou menos ali, três livros em março, três livros em abril. E foram livros que alguns eu gostei mais, outros menos, e faz parte. Eu acho que a riqueza e a beleza da literatura está nisso mesmo. Porque, às vezes, um livro que eu posso ter comentado aqui que eu não gostei, pode ser um livro que você goste. Porque cada um tem um gosto diferente. Eu costumo comparar muito a literatura com os filmes. Não tem aquele público que gosta do filme de ação, que gosta do filme de romance, que gosta do filme de guerra, que gosta de um filme de terror. Então, assim, existem vários públicos. E os livros também cativam pessoas com gostos diferentes. Então, não é porque eu disse que eu gostei de um determinado livro que você também vai gostar. Não é porque eu disse que eu não gostei de um determinado livro que você também não vai gostar. Tá bom? Eu acho que a experiência da literatura ela é muito rica e cada um tem a sua. Pessoal, boas leituras pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.